O funcionário público municipal, Ademir de Queiroz Feitosa, de 44 anos, foi executado a tiros na tarde do último sábado, 22 de setembro, neste campo de futebol, na Rua 2, Jorge Teixeira 2, Zona Leste de Manaus. Testemunhas afirmaram que dois homens, ainda não identificados, chegaram em uma moto e dispararam cinco tiros contra a vítima. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Platão Araújo, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo amigos, Ademir vinha recebendo ameaças por ter ligação com a política e era coordenador-geral de campanha do candidato Arthur Neto na Zona Leste. A Delegacia de Homicídios investiga o crime.